Eu quero mandar uma felicitação para todos os colegas que estão trabalhando no Departamento de Imigração, seja no aeropuerto e também na EWAF de Barcadera, para saber, em verdade, a maneira de vista, Sr. Hook, é uma celebração de uma forma vista com o sindicato topa que está representando a maioria dos membros que estão trabalhando na imigração. Está em ele um lastimado, mirando isso com a celebração de um dia de imigração de caso aqui. De outra banda, sim, eu tenho visto que o topa nosso sentido é um aliento no horizonte com a porta de um futuro cercano, o portão e o alívio necessário no Departamento de Imigração, mas a gente tem visto que o caminho não está agora assim recentemente. E o caminho não é que a gente tem visto que, de maneira urgente, há um caminho de um diretor novo no Departamento de Imigração de Arisbi, de uma forma de um diretor novo, no caso aqui, de nome do Sr. Gerald Fingal. Ele vira o diretor novo no Departamento de IASA. Então, nós temos que dar o benefício de dúvida e oportunidade, claro, também, assim que o Sr. Fingal, mirando, é feito com o Sr. Fingal vindo fora do Departamento de IASA, do Departamento de Recurso Humano de Governo. Aquas pessoas têm bastante conhecimento sobre o qual é diferente lei, não do qual é como vive no Departamento de Personais de Governo. Então, agora, eu quero estar mais que é lógico que eu tenho que dar uma oportunidade para assim, é para o direito, de qual é o diretor que teve anterior à Laga Atrás como dano no Departamento de Imigração. Eu tenho visto dano para saber que o Departamento de Imigração passa via de diferentes governos do passado até o presente. E eu quero estar aqui com o governo atual adunar a escolher um diretor novo de caso aqui de uma pessoa que tem conhecimento de Riba, o qual é parte do DRH e também, eu quero operacional. Antes, eu quero estar mais que, lógico, a trobo de maneira muito vista. Eu tenho que dar o diretor aqui e oportunidade necessário para esse caminho necessário para estruturar o Departamento de Imigração dentro da via que eu tenho que vai me sentar. de maneira diretor anterior, a Cinta e a Gana Placa, turluna e não assinar para o Departamento, mas eu quero deixar o diretor novo aqui com a Cinta. Nenhum momento não há aqui, eu quero dar uma oportunidade para mostrar como é que o Departamento de Imigração pode funcionar optimalmente. de maneira necessitada.